Bom amigos, estamos aqui, arrancamos o aipim lá da roça e trouxemos aqui para... Porque vai dar a geada, né? Fique assim, vai congelar o aipim tudo, então... Nós estamos fazendo, vamos... Colhemos metade do aipim e... Vamos tentar aproveitar uma parte. Olha o tamanho da Thaís que deu, olha... Já bate chuva aqui assim, está nevando já da serra... Nós estamos aqui recolhendo aipim para não apodrecer daí... Para não perder o serviço. Vamos descascar e guardar de chato hoje, amanhã de chato. a a Futebol A espelha é nova, colher a espia aqui com chuva e está em 7, 8 graus de água. E agora está bem frio, vamos fazer ligeiro para ir para dentro de casa, tomar banho e depois nós vamos passar um tempinho aqui que vocês vão socorrer quando o frio está grande aqui, precisão de neve e essa chuva toda deve passar a noite. E a gente está usando para dentro de casa. Vamos botar aqui no churro, se a gente estiver desfiada, que não estresse frio, dá o gelo, morra. Fica tudo, traga tudo, não dá mais de... Não dá mais de... Fica tudo preto, tudo bem, não dá mais de fruto. Acabando a gente usar o resto. Temos 10 pernas ou menos aqui ou mais, até outra de casa a gente deixou. Se amanhã não fornece ao tempo, a gente vai colocar o resto. Temos 10 pernas ou menos aqui, não dá mais de fruto, mas não dá mais de fruto. Vamos lá dentro mesmo. Vai escorrer um bocado, não dá mais de fruto. Deixa ele ficar com água, deixa ele ficar com água. Deixa ele ficar com água. Deixa ele ficar com água, deixa ele ficar com água. É, deixa ele ficar com água. Não dá mais pra mim, é só ficar com água. Olha, olha. Agora em pouco tempo, aquilo vira um problema. Pronto, não dá mais pra mim. Eu já vou deixar ficar para fazer o que é amanhã, eu só quero ver o que é o que é o que é. E aí 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 Já vou botar aqui pra mais de perto, olha, pra baixo, doentinho, e esse monte aqui, a gente vai descascar ele pra gelar depois, vou tirar o pé, vou tirar o pé, o barro, mas deixa que pôr no meio, vamos botar pra dentro né, então acabamos de lavar ele, deixa ele escorrer um pouquinho a água, aí a gente vai pôr ele pra dentro, aí hoje a manhã a gente caça, deixa ele chutar um pouco né, vai ficar muito frio agora, tchau, até a próxima, tchau!